O Simples Nacional, chamado também de Super Simples, foi criado em julho de 2007. É um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições que facilita a cobrança de impostos. Martinho tem três supermercados em Brasília, paga os impostos pelo Simples Nacional. Com um faturamento cada vez maior, ele corre o risco de sair desse regime. Mas as novas medidas do governo vão ajudar o pequeno empresário. Eu vou pagar menos impostos, vou poder pagar meus impostos corretamente, contratar mais pessoas e sobreviver melhor na empresa. O Simples Nacional foi criado pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e unifica seis impostos federais e mais ICMS estadual e o Imposto sobre Serviços Municipal. Podem recolher as microempresas com receita bruta anual de R$ 240 mil e as pequenas com receita bruta anual de até R$ 2,4 milhões. Em 2007, cerca de 1,3 milhão de empresas aderiram ao Simples Nacional. Hoje, são mais de 5 milhões de micro e pequenos negócios, incluindo 1,4 milhão de empreendedores individuais. O regime permite reduzir a burocracia e simplificar a cobrança dos impostos. É uma opção que a empresa tem. Então, a grande vantagem é que simplifica o dia a dia da empresa e também diminui a carga tributária. Nas primeiras faixas do Simples, a redução pode chegar, dependendo da folha de pagamento, que é muito desonerada nesse sistema, pode ter uma desoneração próxima a 70% da carga tributária comparada ao lucro presumido.